Olá, bem-vindo à disciplina Matemática II do terceiro período do curso de Licenciatura em Informática. Meu nome é Alexandre Scopel, sou o professor responsável pela disciplina. Minha formação é Licenciatura em Matemática pela Universidade do Estado da Bahia e mestrado em Ensino de Matemática pela PUC Minas. Atuo como professor de Matemática desde 1999, trabalhando em escolas da rede pública e privada, ministrando aulas na educação básica e no ensino superior. Atualmente, eu estou como professor do IFES Campos de Cachoeiro na Licenciatura em Matemática. A proposta principal da disciplina é apresentar e discutir os principais conceitos envolvendo o estudo de matrizes, determinantes e sistemas lineares. Peço que tenha atenção especial ao desenvolvimento dos conteúdos desde o início da disciplina, pois os conteúdos iniciais são pré-requisitos para os posteriores. Ou seja, existe uma relação de dependência entre os temas que serão tratados no nosso curso. A saber, o estudo dos determinantes depende do estudo de matrizes e o estudo de sistemas lineares depende dos dois primeiros. Os eventos avaliativos são questionários e provas, sendo que as provas presenciais acontecerão na quarta e oitava semanas. Com relação à bibliografia, teremos como base a apostila fornecida para a disciplina. Porém, se sentirem necessidade, podem ser usados para apoio livros do ensino médio, que tratam dos temas, dentre os quais ressalta o livro do Dante. Outra bibliografia interessante é a Álgebra Linear com Aplicações, do Anton e Rorres. Nossa disciplina encontra-se dividida em oito semanas, com as provas na quarta e oitava semanas. Não deixe de postar suas atividades nos prazos determinados. Sua atitude no início de uma tarefa definirá em muito o êxito nessa tarefa. Identifique os desafios, crie estratégias e aja como se fosse impossível falhar. Não perca o foco dos seus estudos. Organize seu tempo e bom estudo.